Aqui em Chapecó, um carro invadiu o estabelecimento comercial no fim da tarde de ontem. Nós temos informações, coloca os detalhes no ar. Você acompanha nas imagens de Arvido Concato, as equipes da Celesc trabalhando para desligar a energia elétrica aqui na rua Curitiba, bairro Santa Maria. O motivo disso foi um acidente registrado por volta das seis horas deste domingo. Um veículo, ainda não se sabe o motivo, o condutor perdeu o controle da direção e invadiu um terreno onde funciona uma oficina e também um posto de lavagem. Estava no veículo motorista e a passageira, que foi resgatada pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional do Oeste. Na ocorrência, nós conversamos com o Sargento Carvalho e ele conta mais detalhes sobre esse acidente. O motorista acabou se perdendo, o relato do motorista é que um outro carro manobrava e ele, para desviar do carro, acabou invadindo o terreno da oficina e colidindo. Atingiu um poste, um poste da energia elétrica, da via pública e também a estrutura da edificação. No carro, um casal, a princípio sem lesões, no entanto, como a senhora está gestante, ela foi encaminhada para avaliação médica. E o condutor do carro, o acompanhante dessa senhora, ele decidiu permanecer no local para acompanhar o trabalho da polícia e boletim de ocorrência. O local ficou bastante destruído, o proprietário do terreno compareceu e agora a polícia militar foi chamada para registrar esse acidente, que chamou muito a atenção. Esse local é a rua Curitiba, bairro Santa Maria, já chegando próximo ao cruzamento com a rua Uruguai.